Olá pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha e de acionar aí o sininho para receber as nossas notificações, beleza? Estamos trazendo uma excelente área de 10 mil metros quadrados aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de frente aqui para a Avenida Senhor do Bom Fim, área com três frentes, uma de frente para a Avenida Senhor do Bom Fim, outra para a Rua Guanambi e a outra esquina para a Rua Pannoniá. Então liga aí pessoal, agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de investimento aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Excelente para incorporadoras, de acordo com a necessidade do investidor, imóvel aqui vizinho aqui ao Alphaville, em localização privilegiada aqui na Grande Nova Bahia, ao lado aqui do posto de saúde do Nova Bahia. Ligue, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição.